Sete colchões, gente, se você não conhece essa loja, você não sabe o que tá perdendo. Primeiro que os produtos são de altíssima qualidade, como esse colchão aqui. Os melhores hotéis do Brasil e do mundo utilizam St. Patrick, não é isso, Adriana? Positivo, Eliseu, isso aqui é um colchão americano, fibras naturais de bambu, visco elástico, top de linha no mundo esse colchão aqui, de 10 parcelas de 259 por 10 parcelas de 179. Pressão nesse colchão, Eliseu. Nossa, 10 de 179? 179, tá barato, que é top de linha. Tem mais, tem mais, esse aqui é o baú, né, Adriana? Positivo, baú, ganha um armário na sua residência, 23 centímetros de profundidade, baú de mola, tamanho casal de 699, Eliseu, por 499. E esse valor parcela no cartão? Parcela, parcela ainda, viu? Vem pra Sete colchões, parcelamos no cartão. E agora a grande loucura da Sete essa semana, você não pode perder, fala, Adriana. Não pode perder, conjunto box casal, quando um se mexe o outro não sente, você compra o conjunto, leva a cabeceira, leva dois travesseiros da NASA. E mais um protetor impermeável pra proteger o seu colchão e dar maior durabilidade. Mas esse preço eu não vou falar não, Eliseu, tem que correr e vir na Sete colchões. Ah, não, peraí, vamos recapitular então. É o colchão, dois travesseiros com tecnologia da NASA. Da NASA. A capa. A capa impermeável e cabeceira. E a cabeceira. Conjunto. Vai ficar uns dois mil reais. Menos, que isso. Mil e oitocentos. Não, muito menos. Mil e seiscentos. Menos, Eliseu, isso daqui é pressão da Sete colchões, é loucura. Menos, pode vir pra Sete colchões que você vai ver e vai conferir e não vai se arrepender. Gente, então, isso é pra cliente Shopping Tour. Qual que é o telefone, endereço? O telefone é 2600 2029, Avenida Tiradentes, esquina com a rua Doutor Arturo Bernardes, próximo ao Açaí. É isso aí, Sete colchões. Que seja leal ao seu sono. Compre na Sete colchões. Vem, vem, vem. Vem.